Eu trouxe a participação especialíssima de uma tutora que chegou além das expectativas. Uma tutora que ela foi numa capacitação contínua, programada, que é o tutor classe A, mas ela chegou a um ponto, um nível maior de tutora classe A. Hoje a Araceli é monitora classe A. Ela não só sabe o método, como ela também ajuda outros tutores com a metodologia. Então a gente vai conhecer um pouco da história dela, o que ela fez, o que é tão diferente nela para ela chegar nesse ponto. Primeiro ponto, tu és da onde? Sou de Belém do Pará, sou formada em enfermagem. Ah, área da saúde. Então era a minha dúvida. Eu atuo na área de estética hoje e tenho duas goldens, além das filhas humanas alérgicas. São as perguntas iniciais que eu quero fazer, porque eu quero que entendam um ponto. Que a metodologia, ela não depende de eu estar ali na tua frente pegando animal. A Araceli é da minha cidade e a gente nunca se viu num consultório. A capacitação dela foi totalmente feita fora, digital, online. E hoje ela conseguiu galgar um degrau a mais dentro do programa, que a gente vai ver no final. Então primeiro ponto, a distância ela não interfere. Mesmo do ladinho aqui, a gente nem se viu, nem precisou. Segunda pergunta, quantos animais alérgicos tu tens? Ai, duas. Uma com 28 quilos e a outra com 27 quilos. Forte e grande. Duas goldens. Vocês acham que é moleza? Tem gente que fala, ai, eu tenho um cachorro que é grande. A Araceli tem dois. Ela que dá banho nas duas. Ela que faz todo o protocolo em casa. Não tem desculpa, não. E como é que elas estavam? Bora fazer um breve resumo agora, antes da gente entrar na parte da monitoria. Como é que elas estavam, Araceli, quando a gente se conheceu? E como é que foi esse processo de transformação, né? Antes do Viva Bem Pet, depois do Viva Bem Pet. Resumão. Elas começaram com uma lambedura de patas e uma coceira no queixo. Que não sarava nunca. Melhorava, piorava. Mas eu nunca dei remédio. Por elas serem atópicas e por elas serem doadoras de sangue. E eu optei por não dar o remédio. Fazia parte do programa do Semana do Cão Alérgico. Eu tenho até hoje o grupo do Telegram. Eu fazia... É muito antigo. Mas eu participava do YouTube, do Instagram, de tudo. Só que eu fazia o que eu via. Sem muito aprofundamento, como tem hoje, né? E aí eu consegui sarar, entre aspas. Porque eu sarava e voltava. Mas medicação como a Poké, o Prediderm, eu nunca dei. O que eu dava é vomitom, remédio pra vômito, jejum. Que hoje já até saiu do prazo da validade e joguei fora. Era mais pomada, shampoo, sprayzinho. Pomada, shampoo, né? Era. Sim, eram medicações tópicas. Isso, eram medicações tópicas. Só pra eles entenderem que existia medicação. Porque tem doutor realmente que não faz oral. Faz só tópico. É, não. Oral eu nunca fiz. Mas tipo assim... Ah, o cocô tá mole. Não, então bora dar a medicação... Tem uma gosma ali, pode ser giardia. Então eu dava pra giardia. A medicação pra giardia. Foi a medicação oral que elas tomaram, né? Mas tópico, sim. Tópico elas faziam. Uso de corticoide, tópico faziam, sim. Hoje não mais. Nem tenho. Como é que tava as meninas? Eu lembro que uma tava mais atacada que a outra. Era uma lombedura. A Nala. Chupa, chupa. Era um chupa, chupa. A Nala dormia chupando o dedo. Tá bom, te mete com essa. E aí, cachorro que chupa o dedo 24 horas por dia, gente? Dô de cabeça. Era um tormento. Era um tormento. Mas aí entrou a estuda, a estuda, a pesquisa, a revira. Aí eu entrei no curso e aí começou a clarear mais. Comecei a fazer as coisas certinho. Entrei na comunidade, pedi ajuda pras meninas. Eu acordo, ela tá chupando o dedo. Eu já dormia com chá do meu lado. Limpa de novo. Aí não. Então já sei. Vamos botar a luz azul e botar a frequência. Pronto. Ela dormiu tranquilamente. Duas técnicas. Show de bola. Técnicas de cromoterapia e de aromoterapia também. Isso. De aromoterapia. Assenciada. Olha que legal, gente. Duas técnicas que a Araceli utiliza com as meninas dela. Cada tutor tem o seu combo de técnicas. Sim. Tem várias opções no programa, mas cada uma monta as suas. E a Araceli, inclusive, ela desenvolveu uma que barateou tanto a nossa vida. Aromoterapia no chão. No chão. Fazer chá pra passar no chão. Nossa, isso é uma mão na roda. Tutor, você não tem ideia. Mas vale ressaltar, né? Que mesmo tendo duas, do mesmo pai, mesma mãe, mesma ninhada. Linda, eu ainda agora eu vejo pele íntegra. Agora. Já associando uma outra técnica. Que já entendendo que possivelmente ela tem uma dependência emocional. Então, aí já começo a entender um outro lado da questão pra ajudar. Todos os pontos da tríade, né? Mente, corpo e ambiente. Não dá pra furar. Quanto tempo, mais ou menos, Araceli, resolve entre crises? Quanto tempo tu levou pra falar assim, não, eu sei agora estabilizar. Eu sei controlar qualquer crise que venha. E eu sei dominar isso aqui. Apesar de ter estudado muito, ter devorado o programa Viva Vem Pet, assim, uma semana virando, mexendo. Eu tive muitas recaídas. Principalmente porque eu usei um shampoo que, tipo assim, ah, esse shampoo aqui não vai resolver. Não vai dar problema. Taquei no corpo da Nala. Dois dias depois, ela tava quente, estourando. Vai abrir a pele. Olha, esqueci, esqueci, corre com ela pro banho e eu vou tirar ela da crise. Vou tirar. Exclui tudo, tira tudo, volta da estaca zero e assim a gente foi. Agora eu estou exatamente com a Nala, né? Eu já sei que ela é, o que ela é alérgica, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pode. Desde maio, desde junho. Sem crise. 100% controlada. E a Linda? Agora, a Linda, a Linda, o corpinho dela é maravilhoso, as patinhas dela que aí existe a lambedura, mas já entendi agora e já tô buscando ajuda de terapeuta emocional, porque o problema dela é dependência emocional. Se eu sair, por exemplo, eu saí, cheguei agora, antes de entrar, eu corri e fui passear com ela. Eu levei ela até lá na portaria de carro, ela foi feliz da vida, voltou, tá deitada, dormindo, que ela nem me procura. Mas se eu não fizer, ela se roe. Aí já faço o quê? Passei a inspeção pra minha filha maior, eu fico de longe olhando, pra ela entender que ela não precisa se roer, mesmo eu não estando em casa. Porque a Linda, ela chora dos olhinhos dela ficarem molhado. Oh, meu Deus. Os brutos também amam. Ah, mas Golden não é bruto, gente. Para. Ela é, ela não gosta de cachorro grande, ela senta o cassete nas irmãs, na mãe, se deixar, ela é meia doida. E tu consegues entender, então, os tipos de alergia das meninas e como lidar com eles hoje? Claramente? Consigo. Claramente. Tu conseguiu ver que tem várias opções dentro do programa, Araceli, que a gente, que tu teve a capacidade, a possibilidade de escolher e definir a maneira que tu ias fazer? Sim. O protocolo que tu ias utilizar? Eu comecei por exclusão das alergias. Porque nós temos vários tipos de alergias. E dentro do programa, a gente tem um método pra cada uma. Então, eu comecei excluindo e tapando as lacunas de cada método. Então, quando eu cheguei, na última, eu digo, não. Aqui, ou eu vou, eu volto, então, eu tô aqui. E daqui, a gente precisa entender o que que eu preciso colocar aqui pra não sair mais do que entra. Como a senhora diz, é um buraquinho. Tem vários buraquinhos. Uma hora, elas vão pra grama. Nossa, a grama é uma tortura, assim, né? Ontem, eu tive que chegar da rua a lavar a pata. Por quê? Porque estavam na areia. Mas eu faço, faço com gosto, faço com carinho. Isso me proporcionou. Dentro do programa, me proporcionou. Eu já deixo tudo preparadinho. Não fica mais trabalhoso também, né? Já tá automático. Não, não tá trabalhoso. É algo muito rápido. Apesar de serem duas goldens, eu costumo dizer que elas são super maleáveis. A senhora já viu. Eu reviro, viro, reviro, viro, volto, volto. E elas não fazem nada. Então, é muito rápido. Eu limpo, eu limpo. Eu primeiro faço assim, porque elas gostam de beber chá. Aí eu dou o chá na boca e depois saio espirrando nas patas todas. Aí depois eu venho e seco tudo. É muito rápido, é muito automático. Aí já venho secando, já venho abrindo, já venho olhando, venho fazendo tudo. Como é que era a Araceli antes do método? Como era a cabeça da Araceli antes? Gente, perdida. Frustrada? Ansiosa? Ansiosa. Eu sou demais. Por quê? Eu comecei a estudar a raça golden. A raça golden, ela tem uma predisposição à dermatite. E eu cheguei a presenciar a golden aqui em Belém, que rasparam o pelo da golden. Ela parece um cheeto. Aí eu perguntava assim, né? Pra conhecida nossa que tem há oito anos golden, eu disse, por que fizeram isso? Problema de pele, amiga. Meu Deus, não pode. Então, quando no evento que elas são doadoras, a doutora dela disse assim, olha, tem que levar, a pata tá ficando preta, tem que levar, eu vou dar remédio. Aí ocasiona problema no fígado, problema no rim, problema não sei aonde, problema não sei aonde. Ele já tem, ah, fugiu da média dez anos, tá ótimo, já viveu muito. Eu digo, não, não posso. Não posso. Aí eu dizia pra minha filha. Aí a minha filha dizia, mamãe, mas a gente tem que resolver, não pode ficar assim. Eu digo, não, mas não desse jeito. Calma que eu vou resolver, mas dessa forma não. Aí meu marido dizia assim, isso não vai resolver, isso não vai resolver. Eu digo, lógico que vai. Não vai, essa cachorra chupa o dedo a noite toda, tu vai ficar virando bicho. Eu digo, ela vai largar o dedo. Nem que eu tenha que levantar 20 mil vezes. E ela largou, hoje ela não chupa. Hoje ela dorme tranquilona. Maravilha, gente. E melhor que isso é cuidar de outras pessoas, né? Eu cuido da cachorrinha da minha mãe, que tem alopecia e ela é muito ansiosa. Ela é muito medrosa. Ela é muito, apesar do pequenininha dela, ela é muito, nossa. Ela tá muito fragilizada também, né? Tá numa crise bem braba. Se tudo contribui, daqui a pouco ela vai se soltando. Ela entra. Ó, o último banho dela, ela já deitou na banheira com chá. Aí eu disse, pode deitar, pode deitar. Aí eu deixo, eu deixo, eu deixo. Olha, gente. A Araceli, ela mandou a mãe dela ir lá no consultório comigo. E quem cuida é a Araceli. Então, ir no consultório não estimula do jeito que o curso estimula. O curso tem vontade de fazer. No consultório te dá preguiça. Olha aquela receita enorme de uma vez só, porque eu escrevo tudo. Tudo aquilo que eu falo pra ti, eu tento escrever o máximo. Tu viu o tamanho da receita, né? Vi. Eu tenho aqui. Pronto. Então, olha, o doutor olha pra aquela receita e fala, Deus o livre, o que essa mulher vai fazer comigo aqui? Então, quando não tem alguém te incentivando, te falando aqui, ó, isso aqui é isso, aí dá uma dúvida, aí dá preguiça. Se tu viesse uma receita daquela com duas, ia falar o quê, Araceli? Primeira vez. Jesus, não vou dar conta. Bate logo o desespero. É tudo muito caro, né? É muito caro, Jesus. Aí, os suplementos pra elas não são baratos. Já começa que elas não... Tudo pra elas é muito caro. Pelo pobre. O dobro triplo do peso, é? É. Aí, eu tento ao máximo. Eu regro o shampoo delas aqui. Esse aqui serve pra pata, esse aqui serve pro ventre, esse aqui serve pro doce. É assim que eu vou fazendo. Com as terapias dos chás, dá uma boa enxugada no orçamento, né? Nossa, muito bom. Eu tenho chás de tudo que é jeito, né? Todos os chás... Aí, eu peguei mais receita, já comecei teste, e assim eu vou indo. E assim vai indo. A gente tava falando um pouco de ansiedade, bora só reforçar então como é que foi a mudança das meninas antes do Viva Bem Pet e depois do Viva Bem Pet. Todos os sentidos, tanto na parte emocional, quanto na parte física. Como é que tu achas que foi essa mudança? A Linda e a Nala, elas hoje... A Nala, vou falar mais dela, né? A Linda, eu já peguei o ponto. Eu já achei a ponta que tava me faltando. Isso tava realmente tirando o meu sossego. Como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu não me ajudei ainda? Então, aí, consegui. Depois que eu consegui, aí, fluiu. A Nala, ela compreende que ela não precisa mais chupar a pata pra chamar a atenção. Que ela vai ser bem cuidada, ela vai ser acariciada, ela é o neném da casa, ela não precisa mais chamar a atenção. As coisas vão fluindo. Gradativamente, né? Tranquilo, gradativamente. É devagar. E claramente, e claramente também, né? Tu sabes que tá fazendo aquilo e aquilo ali tá acontecendo por conta da atitude que tu tá chamando. Exatamente. Por exemplo, se tem alguma tristeza, que ronda, às vezes, a minha filha tá... Não, não quero abraçando a Nala, não quero, porque é automático. Ela fica triste, vem, agrada a Nala, depois a Nala tá mamando a pata. Pode parar. Não quero que somatize nada pra ela, porque ela precisa respirar, ela precisa viver. Isso é uma emoção dela, né? São nós. Exatamente. Exatamente. E aí, ela precisa. Absorvem tudo. Absorvem. Por exemplo, eu não tava trabalhando na pandemia. Eu fiz duas cirurgias. Eu sei que isso acarretou muito pra linda. E aí, eu saí de manhã. Volto. Saio de novo. Aí, ela... Opa, não tenho mais a minha mãe. Por que que eu não posso ir? Então, agora, não. Por exemplo, eu tô aqui, conversando com vocês, e ela não quis entrar. Tá tranquila, né? Ela tá tranquila, tá com a frequência dela, tá dormindo no outro quarto. Coisa que ela não fazia. Ela fica na porta do quarto pra ninguém sair e fechar a porta. Ela não me vê. Ei, agora eu chamei. Vem comigo. Aí, ela nem levantou. Então, fica aí. Ela ficou. Totalmente independente. Então, e agora, vamos comentar sobre a melhor parte. Gente, a Araceli, ela passou por uma fase de transformação da transformação. Então, dentro do programa, os tutores iam ser capacitados em tutores classe A. Isso é o tradicional. Isso é o convencional. E o que a gente preconiza pra esse programa. Porém, há duas turmas, eu venho subindo um nível. Porque eu vejo a necessidade de subir um nível pelo comprometimento de tutores. E a Araceli é uma delas. Então, ela galgou um degrau a mais pra uma monitora classe A. Então, dentro do programa, você tem a condição de se tornar alguém muito especial dentro dessa família. Você passa a ser um orientador também. E a gente aprende muito mais quando tá ensinando, não é, Araceli? Muito, 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 muito. É muito legal. É muito gratificante. É a oportunidade que eu tenho pra agradecer. Às vezes, a gente não sabe tudo. É verdade. O que serve pra uma, não serve pra todo mundo. A gente tenta aprender com cada um. A gente sente a dor de cada um que tá passando por uma crise muito difícil. E, às vezes, não tem o mesmo direcionamento, entendeu? Eu mesma já passei por um problema muito difícil. É muito dolorido. Ah, ó, a Nala não pode doar. Porque ela já teve erlíquia. Mas aí, ela virou doadora. Não, agora a Nala não pode doar porque apareceu a plaqueta baixa. Eu me tranquei dois dias. Preciso estudar. O que eu fiz de errado? Não, mas você não deixou de fazer, não. Então, eu deixei de fazer alguma coisa. E eu vou ter que buscar. Aí, chama a doutora. Chama as meninas mesmo estudando. E aí, o que vocês podem... A mente clareia, né? Vai clareando e vamos pra frente. Me tornar uma monitora, sabe? Que eu busquei muito. Não vou mentir. Era o meu desejo. Mas por quê? Porque a gente estuda mais. Força você a estudar mais. Força você a ser melhor pra você. Pra poder ajudar os outros. Pra mim, hoje, eu preciso ter aquele controle bem claro. De tudo que eu vou ensinar. Eu preciso ter testado pra ensinar. E eu adoro testar, né? Não vou mentir, não. Eu testo do chá, do mais caro. E vou testando. E vou testando. E vou testando. E vou testando. Pode, tá certinho. Me manda aí. Não, ela fez direitinho. Ela sabe. Gente, a capacitação, ela faz você saber como manipular um produto natural. Nossa. Nanotecnologia, né? Tanto que ela disse assim pra mim. Não tem esse princípio ativo. Eu disse, tem. Lógico que tu tem. Se tu fez em gel pra mim, tu vai colocar ali dentro do spray com essas outras substâncias. Ah, é, né? Eu disse, exatamente. Pode colocar. Nossa, isso é bom demais, gente. Essa autonomia. Não é mais só escolher um xampuzinho. Não. É desenvolver a própria fórmula. E eu vou descobrindo o xampu. Vai descobrindo. Eu vou descobrindo. Aquele de camomila que tu me indicaste lá da Soft Care. Já comecei a prescrever também. Tá sendo um sucesso. É muito maravilhoso. Ele tá dando muito certo com a coceira da pata da linda. Eu passo ele aí no dia a dia. Duas vezes ao dia é o chá de cidreira. E é super cheiroso também. E ainda calma. Ainda deixa ela zen. E ela bebe. Ainda bebe. É que é melhor que ela bebe. Eu faço tudo junto. Eu quero saber. Se tu indicaria o Viva Bem Pet e o porquê. Pra todo mundo. Porque é libertador. Essa é a palavra. Viver. Eu digo a gente... Nós temos anjinhos de quatro patas. Eles ensinam muito a gente melhor do que muitas pessoas. Isso é verdade. E tê-los sem crise. Saber como fazer a crise. Porque uma hora ou outra vão entrar. Não tem como. Não tem cura. Tem controle. Isso. Não tem cura. Mas a clareza de você estar ali... Respira. Calma. Coçou. Feriu. Não. Mas eu tenho isso aqui. Isso aqui resolve. Faça. Não resolveu. Limpa. Passa outro. Não resolveu. Limpa. Passa outro. Eles entendem isso. O que é melhor. É mais gratificante. Porque eu converso com a linda. Eu digo... Não quero você fazendo isso. Você é feio. Você é tão bonita. Aí ela fica me olhando. Não quero você lambendo pata. Ela deita. É libertador. É gratificante. Vê-los sem... Eu faço o exame nelas para doação de sangue. Faz os exames. Está tudo limpinho. Está tudo tranquilinho. Dá uma paz. Um aquecido no coraçãozinho. É algo que você fala sem que peçam. Isso é a verdade. Ninguém me pede para falar não. E eu falo do Viva Bem Pet 24 horas. Tanto que as minhas pacientes dizem para mim. Eu acho que tu está aplicando as coisas das cachorras em mim. Eu já fiz o teste do hidratante delas no rosto da minha filha com pele equineica. E deu certo. Olha onde a gente está levando essa galera. Deu super certo. E as amiguinhas da Letia fazem mim. Bora. Senta todo mundo aqui que eu vou fazendo. Eu acho que eu sou a que mais falo. Falo meio. E falo muito. O que é ótimo. É bem verdade. Eu falo muito. Eu escrevo muito. E que a gente puder ajudar. Está ajudando. Eu só tenho a agradecer a você, Thaís. E que sensacional. Nem te conheço ainda. De verdade. A minha mãe já te conhece. A avó das meninas já te conhece. A Itchene. Mas eu não conheço. É uma família que a gente vai criando. É isso mesmo. É a família Viva Bem Pet. Que traz para perto da gente mesmo distante. Algo que não tem dinheiro que paga. Vê-los dormindo. E o tutor dormindo. E colocar na comunidade. Olha o que eu consegui. Olha o dormir. Nossa. A gente fica feliz. Que arrepia todo. Nossa. Ela conseguiu sozinha. E às vezes. Não tem. O chás que a gente usa aqui em Belém. Não tem nas outras cidades. É dificultoso. E mesmo assim. Estão lá. Estão batalhando. Estão tentando. E aí. E se eu tentar assim. Não. Então vamos diluir um pouco mais. Vamos dar certo. Não. Olha. Deu certo. Está dando certo. Então persiste. Continua. E aí. Quando vem os resultados. É gratificante demais. A gente comemora por eles também. Exatamente. É uma vitória nossa também. Não tem jeito. É verdade. Todo mundo comemora a vitória de todo mundo. É cada caso. Cada história. Tem. Da mais novinha. Até a mais velha lá. Tem voz. Tem mães. Tem madrinhas. Tem. É. O que é jeito lá. Tem todo mundo. Então a gente acaba se conectando de alguma maneira. Então a gente acaba te encontrando na história. Tu te encontra em um pontinho da história de cada um. É. De cada um. Cada um tem um pouquinho do que tu já passou. Exato. É isso. Mas é muito bom. E aí galera. Quem gostou? Eu acho que esse papo que eu tô classeado foi o ápice. Conversar com uma monitora classe A. Passo a passo de toda a transformação dela. Eu tô com um sorriso aqui. Chegando a doida na minha bochecha. É lindo, gente. É lindo a transformação. É isso que eu quero que você entenda. Que não tem preço. O programa tem valor. E é um valor que é inestimável. A sensação de dever cumprido. Ela não tem preço. A sensação de poder resolver sozinho. Eu não tô nem falando que tu não vai gastar. Isso é outros benefícios que tem. Vai parar de gastar muito. Vai ter noção do que você tá fazendo. Vai poder escolher sozinho tudo que vai utilizar. Isso aí são outras consequências. Mas a sensação de poder resolver sozinho. Ela é libertadora. Quando tu entras. Já abre o leque. Já abre o leque de opções. Quando tu começa a conversar com uma pessoa que já passou pelaquela estrada. E tem uma penca de informações. Uma bagagem de informações como a Araceli tem. A Araceli é uma aluna da nona turma. Nona ou décima turma. Acho que é nona. Então ela tem... Em 30 dias a gente já tem um monte de conhecimento absurdo. E gente, eu tô assim... O coração tá batendo aqui com a nossa conversa. Porque realmente é libertador. É lindo. E toda a oportunidade de outras pessoas ensinarem esse método pra outras pessoas. É mais lindo ainda. É algo que tu faz da alma. Faz do coração. Assim como ela falou.